Depois do primeiro passo, depois de estar se comprometendo, um terceiro segredo para você aprender mais música e violão é você se aprofundar naquilo. Se aprofundar um pouco. É aos poucos também que a gente vai se aprofundando. Imagina assim que a pessoa está querendo ser um leitor melhor. Ah, eu gosto de ler, mas eu não leio. Sabe aquela pessoa que gosta de ler, mas não lê? Tem muita pessoa que gosta de livro, mas não lê livro. É a mesma pessoa que gosta de violão, tem o sonho de tocar violão, mas não toca violão. É a mesma coisa. Vamos dar o exemplo do livro aqui. Então qual é o primeiro passo? Pega o livro e começa a ler. Pega o livro que está na sua estante e lê. Cinco minutos por dia, dois minutos por dia, que seja. Segundo passo, começa a ler todo dia antes de dormir, logo que acordar, antes do almoço. Pega um horário e começa a ler. Pega no seu relógio, vou ler uma página por dia. Em um ano, uma pessoa vai ler um livro inteiro, melhor do que zero. Mas qual é o terceiro passo? Ela pegar um livro um pouco melhor. Ela começa a escolher melhor o tema do livro. Igual na música e no violão. O primeiro passo é você começar a tocar. O segundo passo é praticar ao longo dos dias. E o terceiro passo é você se aprofundar. Ah, agora eu vou aprender a tocar uma guarânia, um samba. Agora eu vou aprender aquela música X. Agora eu vou tirar esse solo. Mas só é possível se aprofundar se você já vem praticando. O erro que muitas pessoas fazem na internet é ficar vendo um monte de vídeo aleatório e não pratica nenhum deles direito e fica querendo se aprofundar em assuntos de teoria musical sem estar praticando nem o básico. Aprender no ritmo, aprofundar no ritmo, aprofundar na melodia, aprender novas melodias, se aprofundar em acordes. Vai se aprofundando na música, mas desde que você já esteja praticando, se comprometendo.